Algo me diz que eu cheguei um pouco atrasado aqui ó, dois minutos, um minuto e cinquenta e oito agora. Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para o nosso time? Vamos correr aqui a toda velocidade e tentar encontrar aqui os humanos pra gente ajudar. Ó, escutei aqui ó. Ó, vou dar... Nossa! Fui pisoteado. Não deu pra fazer nada. O legal é que a gente chegou aqui sendo completamente destroçado. Ah não, mas aquele ali a gente leva. Aí ó, eliminei. Beleza. Ah, véi, o cara furtou o meu frag. Vamos pra lá, vamos pra lá. Correu aqui. Quarenta segundos. Ali, vamos ajudar o cara, vamos ajudar. Aí, passou o karma aqui. Acertamos. Pula, pula, pula. Ah, é um bicho aqui, é um bicho aqui. Toma. Aí, beleza. Ah, tomei na cara. Pelo menos a gente deu bastante assistência. Vamos ver, ali tem um espinossauro. Passou aqui um cerato. Foram tudo pra lá. Vambora. Cadê os bichos? Nossa, de novo esse espino. Corre, corre. Passou na minha frente. É loucura, galera. É loucuragem. Loucuragem. Aí, vambora, vambora, vambora. Acelera, acelera. Aí, ó. Ali tá ele. Beleza. Vamos dar um tiro, dar um tiro. Recuperar aqui rapidão. E acabou bem na hora. Nossa, quando a gente tava no frenético, velho. No frenético. A luta acabou. Estamos aqui em cima. Bem escondidão. Ó, a maioria da galera tá lá atrás. Vamos aqui. Vem na moita. É que aqui é assim, ó. A gente pega os carinha no stealth. Exatamente como um ninja. Ali, ó. Eu já tô vendo eles. Ó, o cara não me viu. Ó, o Leprechal ali, ó. Ó, o Leprechal. Ai, quase, galera. Toma, acertei. Ah, pelo menos a gente deu um tapa nele. O cara parece aquele Willow Wallace verde. Vamos ver se por aqui a gente consegue pegar alguém. Tem que ser sozinho, galera. Porque em grupo fica difícil pra gente. Porque a gente trabalha aqui, como eu falei, no stealth. Ó, pra lá, ó. Beleza. Eu também não posso ficar correndo aleatoriamente. Ah, aqui, ó. Ó, toma. Quase. Toma, acertei. Acertei. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora. Aí, ó. Beleza. Calma. Vamos ter que recuperar. Aqui dentro. Ó, o cara que... Passei por cima dele. Ele nem viu. Ah, viu sim. Ah, não. Que... Caraca, foi ela. É que eu tentei eliminar. Eu sou a vingança. Eu acho que, de repente, eu me dou melhor com o Raptor. Vamos lá. Correr aqui, ó. Ó, tudo aí os humanos. Nossa, passei no meio. Errei tudo. Que legal. Aí, acertei ele. Vamos lá, acerta, acerta, acerta. Aí, beleza. Demos ali, pelo menos, uma assistência. Legal que eu fiquei batendo a cabeça na parede e não fiz quase nada. Ó, vamos pegar na mãe aqui, ó. Ó, ó. Ó. Toma. Peguei. Quase. Ah, foi devorado. É bem na hora. Aí, ganhamos uma armadura. Perfeito. Agachadão aqui. Eita, todo mundo sendo baleado aqui, né? Aí. Ali tá ela. Ó. Peguei. Não. Aí, eliminei. Caraca, toma. Haha. Consegui pegar. Olha aqui. Começou. Começou a loucuragem. Acertamos. Aí, damos assistência. É agora, é agora. É o cara aqui. Eliminado. Ah, tamo indo muito bem. Haha. Respeito, Raptor. Aí, recebemos a armadura. Nossa. Coitada da mulher, velho. Vou dar dancinha aqui nela. Toma essa. Olha lá, ó. Tô vendo ali. Ó. Tá mirando. Ela tá mirando. Nem viu. Toma. Ah. Haha. Tava mirando ali, ó. Tentando esperar alguém passar ali. Tentando pegar, né? Na camufla. Tem outra aqui, ó. Vamos pegar todas essas snipers agora. Ó, ó, ó. Ó. Toma. Ah, quase. Toma, mordi. Aí. Aí. Mordi. Aí. Aí. Eliminamos. Toma. Dancinha. Ó, 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 ó. Haha. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. Aí, me viram. Nossa, quase que ele me acertou. Passou muito perto. Ó, passei. Toma. Acertei. Acertei. Ah, não. Nossa. Haha, caraca. Tacaram tudo em mim, né? Mina, fogo, tiro. Mas vamos lá de novo. Aqui, ó. Tô vendo ele correndo. Ali. Vamos pegar ele aqui, ó. Ó. Caraca, velho. Toma. Vocês viram o salto que eu dei? E eu vi uma mina aqui, ó. Acho que... Me engana. Aí, consegui escapar. Nossa. Quase me cegou aqui, ó. Toma. Eu vou ter que chamar aqui a Indominus Carnes. Toma. Acertei. E eliminei. Falei Indominus Carnes aqui? Não tem pra ninguém, ó. Vamos correr aqui, ó. Toma. Acertei, beleza. Agora a gente dá a volta. Pega ela ali, ó. Já era. Devorada. Aí, demos uma assistência legal. Vamos correr mais pra cá. Vamos ver. Passar aqui. Por enquanto, nada. Ali, ó. Tô vendo um. Nossa. Quase que eu caí. Quase que eu caí de novo. Mas o cara caiu. Eu vi que ele foi jogado. Vamos correr pra cá. Ó. Outra caiu ali também. Aqui, ó. Toma. Peguei. Acertei. Ok. Dá o giro aqui. Vamos lá. Eliminada. Ah, todo mundo foi eliminado aqui. Vai dar no meio. Vai dar no meio. Acertei. Beleza. Girar. Ah, quase peguei. Ah, galera. Quase, quase. Mas fomos bem. Não tem problema porque a gente aparece de novo aqui, ó. Ó. Toma. Aí, eu errei. Aqui, aqui, aqui. Ó o cara. Ah, eu vou ter que fugir. Valeu, falou. Consegui escapar. Aí, ó. Tranquilo. Nossa, eu fui envenenado, véi. Que que é isso? Ah, não consigo nem me alimentar direito. Aí, pronto. Vou ficar agachado aqui. Calma. Vai passar. Passou. Nossa, eu fui envenenado. Nunca tinha visto isso. Beleza. Vamos correr, vamos correr. Vambora, vambora. Aí, consegui escapar. Aí, vamos lá. Tem ali uma carcaça. Vai dar pra gente. Fica uns 70 devido. Mas dá nada. Girar aqui, peraí. Aí, ó. Pronto. Recuperar. E depois a gente volta pra batalha. Ainda tem bastante tempo. Ó, vamos por aqui, ó. Ali, ó. Já tô vendo a galera. Vamos subir aqui até. Vamos lá. Ah, derrubei o cara. Beleza. Aí, dei umas mordidas. Tá. A gente deu umas mordidas e derrubou o cara que tava lá em cima camperando. Só ficou um ali. Agora a gente vai descer atão. Ó, ganhei até armadura. Ó, o cara lá. Aí, beleza. Desviei. Tranquilo. Toma. Ó a mordida. Aí. Recebeu a mordida. Vai tomar uma. Vai tomar. Aí. Oh, arrabada. Ei, Zoli. Ah, se bem que a minha arrabada, acho que eliminou até. Tô pegando fogo aqui, ó. O cara assustado. Ô, cara. Ah, mas não deu. Bob Marley me eliminou. Bora de acro aqui. Já vamos dar uma regeneração pra galera. Aí, ó. Chegamos dando assistência. Vamos correr pra cá. Vamos lá, acro. Acro que tem até fone, ó. Bonitinho. Vamos acelerar. Aí, ó. Toma. Peguei. Aqui, ó. Ó, toma o Bob Marley. Eliminei o Bob Marley. Aí, ó. Beleza, tô aqui. Ó, tão tacando fogo em mim. Vamos sair correndo. Socorro. Preciso da ajuda. Aí. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu dou mais um grito. Caraca, tô todo derrotado aqui. Olha os carinha. Ó. Agora, 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 agora. Chegamos aqui. Surprise! Surprise! Peguei. Aí. Peguei um. Aí, foi levado embora. E o outro aqui, ó. Outro assustado. Outro assustado. Aí, peguei. Aí. Mais um que foi pra conta agora. E agora, a gente se alimenta um pouquinho mais. E voltamos para a batalha. E, ó. Vou dar o grito já. Aí. Dando o grito de assistência. Voltar aqui para a luta. Falta 10 segundos, basicamente. Ali, 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 ali. Ó, vou pegar, vou pegar. Caraca. Aí, ó. Ó. Deu pisão. Toma. Pisão eliminou o cara. Aí, vamos cercar ele. Cerca o cara. Cerca o cara. Acabou bem na hora. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto